Olá pessoal, meu nome é Erlon e eu sou exclusivo Get e iStock. E hoje eu vim aqui mostrar para vocês uma ferramenta que eu desenvolvi para ajudar no meu trabalho de keyword. Eu sei que muita gente não gosta desse trabalho de ficar garimpando palavras-chaves, embora seja de extrema importância para o CEO para a imagem ser achada nos motores de busca da Get. Depois do título é fundamental que se tenha boas keywords mas eu não gosto desse trabalho, me toma muito tempo. Então eu desenvolvi essa ferramenta aqui que ela é baseada em imagens similares. E eu vou mostrar agora para vocês como é que funciona. Vamos fazer de conta que eu vou cadastrar essa imagem aqui, tá? Já fiz o upload, está na hora do cadastro. Então, a primeira coisa de tudo que precisa ser feito é escolher aonde eu vou buscar as palavras-chave, se é na Get ou na Stock. Isso aqui é muito importante, senão vai dar erro na filtragem das palavras-chave, tá bom? Vou buscar lá na Get. Vou cadastrar essa imagem, eu preciso de três imagens similares. Aqui, fundo abstrato com curvas, outro fundo abstrato com curvas, e mais um aqui, fundo abstrato com curvas, tá bom? Então, vou começar. O que eu preciso fazer? Ir nas palavras-chave dessa imagem, copiar, volto aqui, colo. Segunda imagem, vou nas palavras-chave, copio, colo. Terceira. Foram as palavras-chave, copio, e colo. Então, eu tenho três listas aqui de palavras-chave. É só clicar no botão Organize. E agora aqui a gente tem uma lista de 152 palavras-chave, baseadas nas imagens similares, a que eu quero cadastrar. Eu não tenho aqui o botão Selecionar Tudo, porque a ideia aqui não é copiar uma lista inteira de palavras-chave de outra foto. A ideia aqui é aproveitar as palavras-chave já cadastradas no banco de dados do SP e, assim, selecionar keywords mais relevantes, as semânticas, para a nossa imagem, tá bom? Aqui elas aparecem repetidas para mostrar o quão importante foi para as imagens similares essas palavras aqui. Por exemplo, amarelo só tinha em uma delas, então é uma coisa que eu já não vou escolher. Então, eu vou começar a selecionar aqui. Algumas palavras. Colorido, caos. E aí o contador aqui já começa a contar quantas palavras a gente está selecionando. Sabemos que a gente vai até 50. Não vou selecionar exatamente para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então, eu vou dar um corridão. Selecionando algumas. Curva. Não estou prestando atenção no quão boa é a keyword, é só para ser rápido mesmo. Tá bom? Selecionando aqui. Escose. 22. Vamos selecionar 25. 25 palavras-chave selecionadas, tá bom? Mas você pode selecionar quantas quiser. Depois de selecionado, clicamos em Select Keywords. E aqui está nossa lista de 25 palavras-chave baseada nas imagens similares. É muito rápido, não é? Olha só. Se tiver legal, se tiver ok, para você só copia para o clipboard e vá lá no SP, campo de keywords e cola. Vai dar certinho, não vai ter nenhuma recusada. Mas se ainda não está bom, quer ajustar, quer tirar alguma ou quer incluir outra, clica em Refine Keywords, ok? Aí, volta aqui para a lista que a gente selecionou antes, com as 25 keywords selecionadas. Digamos que eu quero colocar lava, líquido, moderno, ninguém. Quero tirar novas ideias, quero tirar fractal. Vou colocar mais algumas, plano de fundo, produção artística e tinta. Agora eu tenho 30 keywords selecionadas. Selecionar as keywords de novo e está aqui a nossa lista de 30 palavras-chave. É bem rápido, economiza muito tempo. Quando eu uso, eu costumo não selecionar 50 palavras. Geralmente, eu chego em umas 40 boas palavras e deixo aí uma margem para eu pesquisar coisas específicas próprias daquela imagem. E aí é só copiar para o clipboard, voltar lá no SP e colar. E é basicamente essa ferramenta. Se acabou e quer fazer uma nova, é só clicar em New Research e começa tudo de novo. Antes de desenvolver essa ferramenta, quando eu precisava de keywords de imagens similares, eu tentava copiar das minhas próprias imagens lá no SP e sempre vinha com um x no final da keyword. E aí eu tinha que apagar tudo aquilo, botar vírgula. Era uma trabalheira danada. Ou quando eu copiava diretamente aqui do site, vinha aqui com a palavra foto no final. Ou às vezes vem escrito ilustração ou vídeo. E essa ferramenta aqui, ela corta essas palavras do final. Ela coloca vírgula e organiza tudo. Espero que vocês gostem. Espero que seja útil para vocês. Eu usei por muito tempo só no meu computador. Agora eu coloquei online. Está para todo mundo. De graça, não estou cobrando nada. Não tem login para fazer. Não tem cartão de crédito. Não tem nada. É só chegar aqui e usar. Fica à vontade. Espero que ajude vocês assim como me ajudou a ficar mais produtivo. E me sobrar mais tempo para estar criando imagens. O endereço é esse aqui, contributorskeyword.com E é isso. Até mais. Tchau.